Se você ver esse cara no Blocks Fruits, apenas corra. É apenas isso que eu posso falar pra vocês nesse início. Então já pega algo pra comer, bebe água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou FBR e nós batemos 597 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nas metas. E se você não segue o canal no Instagram, dá uma passada lá que é muito bom, galera. No Instagram do canal, todos os dias eu posto fanarts que vocês me mandam. E no meu Instagram pessoal, tem uns comentários muito bons na minha foto, galera. Ah, pra quem não sabe, tem a minha foto lá, né? Se você puder, segue lá. No último vídeo, nós usamos uma nova habilidade no Blocks Fruits. Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já deixa o like e se inscreve no canal que eu vou estar te desejando muita sorte. Agora sim, vamos pro vídeo. Então, galera, estamos aqui no jogo, né? Porque eu vi que muita gente está pedindo pra eu jogar um PVP. Mas, como vocês sabem, ficou um tempão sem jogar e eu não joguei PVP em momento nenhum, galera. Nem quando eu voltei e agora eu não joguei PVP em momento nenhum. Eu tô aí, eu acho que dois meses sem jogar PVP. Por aí, galera. Por aí, por aí. Eu não lembro de nada, assim. Eu, se eu fico sem jogar, principalmente Blocks Fruits que tem combo de várias frutas. Talvez o da Ice eu lembre, né? Porque é meio complicado e eu esqueci o da Ice, né? Porque eu falei, olha, a fruta do PVP que tem aqui. Mas, eu meio que eu devo estar muito lento, assim, pra fazer as coisas. É, assim, normalmente eu já sou lento. Imagina agora. Só que hoje a gente vai tirar essa prova aí. A gente vai ver aí se a gente vai ganhar ou perder bounty, que é o bounty hunter enferrujado à volta. Então, vamos ver aqui como que a gente vai sair pra isso. Eu vou fazer um negócio diferente, galera. Eu estou aqui no criador de avatar, editor de avatar do Roblox. E nós vamos criar um avatar aí muito doido, galera. Com os itens que eu tenho aqui pra gente ir PVP. E a galera não vê que sou eu assim de primeira, né? Porque senão eles vão me zoar que eu tô muito ruim, né? Mas, normalmente, eu já sou assim. Mas, vamos lá. Primeiramente, eu quero ver... Ó, eu quero escolher esse daqui, que é limitado, que eu tenho, que eu ganhei num jogo. Então, beleza. Ó, já temos aqui um item, né? Vamos tirar o nosso cordão. Vamos botar o cordão do Kafa pra ver se dá mais um... Uma XPzinha pra gente, né? Então, vamos adicionar o cordão do Kafa. Clica aqui. Beleza. Tá. Vamos ver. Eu quero ir de bacon hair, né? Não, na verdade. Aqui, personagens recentes. Roupas. Eu acho que eu vou em roupas e vou selecionar cada coisa de cada vez, né? Eu acho que é melhor eu fazer assim. Ó, vou vir aqui em roupas. É... Camisas clássicas. E a camisa que a gente vai usar... Hum... Deixa eu pensar, galera. Tem que ser um negócio muito aleatório, né? Mas, deixa eu ver também. Eu tenho que ver um corpo. Um personagem, assim. Um corpo. Um estilo de corpo pra gente deixar bem doido também, né? E... Olha só. Esse Roblox é muito ruim assim, velho. Eu decidi vir aqui pro próprio Roblox porque tava complicado, né, galera? Tava complicado. Então, vamos lá. Personalizar. É assim mesmo? Personalizar? É. Personalizar. Não é mercado. Clica aqui em personalizar. Beleza. Meu personagem tá desatualizado aí. Não é assim, não. Já tinha trocado as coisas. Mas vamos ver aqui um... 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 Um comprados. O que que tem aqui nos comprados? Ó. Eu acho que eu vou botar esse. Já vai mudar um pouquinho. Beleza. Aí a gente vem aqui em cabeça e corpo. Aí eu vou colocar essa. Essa, será? É que eu quero deixar o meu rosto, né? Meu rosto é esse ou é esse? Não lembro mais. Vamos deixar uma bem doida. Vai ser essa daqui. Essa daqui. Tá. Cabelo. Nós iremos usar qual cabelo, galera? Essa aqui. Nossa, já... Mas é essa mesmo? Não. Pera. Acho que é esse aqui. Beleza. Esse aqui. É esse aqui mesmo que a gente vai usar. Aí, pele vai ser essa mesmo. Hum... Não, pera. Pele. A gente vai botar essa, talvez. Essa. Hum... Essa, essa. Deixa eu ver aqui qual que fica melhor. Bem... Bem diferentona. Essa daqui. Vai ficar essa vermelha. Tá. É... Cabeça de bloco. Vamos ver. Assim. É essa. Beleza. Tá. Rostos clássicos. Aqui, ó. Vamos mudar o rosto. Vai ser esse aqui. Olha só. É do mal. Do mal. Tronco. Tronco nós iremos usar. Eu acho que esse aqui. Isso. Esse, ó. Já ficou mais baixinho assim, ó. Beleza. Hum... Braços esquerdos. Nós iremos usar... Deixa eu ver. Esse aqui. Esse. É. Braço direito. Eu acho que eu vou usar esse aqui também, né? Que aí é do mesmo. Aí fica diferentão assim, né? Deixa eu ver se esse fica menor. Não. Fica maior. Fica... Esse daqui é melhor. É. É. Melhor esse aqui, ó. Tem como deixar sem braço? Ah, não. Aí fica o do Roblox. Nossa, velho. Calma. Deixa eu ver aqui. Aí se eu tirar esse aqui também. Não. Fica... Fica estranho, né? Não. Estranho já tá. Mas... Fica muito... Muito maior o braço aí. Não. Não. Tá. Vamos ver aqui. Próximo pro lado. Perna vai ficar essa mesmo. Perna, tá? E construir. Tem como deixar mais fino e mais baixo. Mais fino e mais baixo. Mais baixo. Mais... É. Acho que é assim, ó. Vou deixar assim. Beleza. Se você ver esse cara no Roblox, corre, hein, galera? Tá. Aí, beleza. Aqui foi. Aí vamos em acessórios, né? Acessórios. Vamos botar uma coroa? Ou a gente botou outra coisa? Deixa eu ver o brinco. O brinco não aparece? Essa coroinha aqui. Hum... Ou o do chapéu? Não. Esse aqui? Não. Esse? Não. Esse? Hum... Ih, dá pra botar mais de um? Nossa, dá pra botar tudo? Você pode vestir três chapéus. Tá. Calma. Então eu posso... O que é isso aqui? Ó, isso aí é um chapéu. Aqui é a cabeça de robô. Coroa e coroa. Caramba. O cara é tão brabo que ele tem duas coroas. Ele tem uma coroa dentro da outra. É isso. É isso. Vai ficar isso aqui. Rosto já tá... Olha. Aí, ó. Com pirulito e um óculos. Ah, não. Só dá pra ser um dos dois. Qual que fica melhor? O pirulito ou o óculos? Acho que o óculos fica melhor, né, galera? O óculos fica melhor. Vou deixar o óculos. Tá. Pescoço. Pescoço vai ter o easy, né? Tem que ter o easy. Aí não mostra, né? Ou o cachecol duplique. Ou esse aqui. Ou esse. Ou esse. Ou esse. Ou esse. A gente vai ficar o easy mesmo. Qual que é o easy melhor? Esse? Não. Esse aqui é melhor. Ombro. Nós teremos aqui... Isso aqui é o quê? Olha. Isso aqui, isso aqui. Ou a gente bota a aura do katakuri, galera. Vamos ver. A aura do katakuri? Não vai ter nada. Frente não tem nada. Costas. Pode ter uma capinha. Pode ser o guarda-chuva do kafa. Que fica bugado. A capa. Ó. A capa não vai ficar... Olha. Isso aqui pode ser uma boa pra atrapalhar, né? A pessoa. Usar uma capa dessa daqui, ó. Que aí a pessoa vai tentar acertar aqui atrás e não pega. Ó. É uma boa. Tá. Vou usar essa capa. Na cintura. Não tem nada. Equipamento. Também não tem nada. Tá. Acho que estamos prontos, hein? Se você ver esse cara no Roblox. Corra. Eu correria. O cara tem duas coroas. É. É isso aqui que a gente vai usar. Agora. Vamos lá. Porque eu não vou ver combo. Não vou ver nada. Eu vou ir com o que eu sei aqui. Hoje em dia, né? Porque eu tô muito tempo sem jogar. Então eu não lembro se eu vou tá bom. Ou... Não lembro não, né? Eu tenho que saber se eu vou tá bom ou ruim, né? Se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Ó. Como é que a gente tá? E a gente tá com que raça? É shark? É shark. Tá. Tamo de shark. Isso é uma boa pra gente. Pra salvar a gente, ó. Tamo aqui. Nossa senhora. Eu correria vendo um cara desse. Oxe. O cabelo não foi? Tá, né? Tá. O cabelo não foi. Então não tem... Deixa eu resetar aqui pra ver se foi ou não foi. Ou se... Se não vai... Se não vai mesmo. É. O cabelo não foi, né, galera? Tá. Beleza. Vamos tirar essa musiquinha aqui por enquanto. E tá. Aí. Eu vou primeiramente com a minha ice, né? Com minha ice... Cadê o tridente do katakuri? Beleza. E eu acho que é isso. Por enquanto, né? Vamos com a ice. Tridente do katakuri. Beleza. E vamos ver se alguém já vinha aqui pra gente tirar um pvp. Pra gente ver como é que a gente tá. Eu não sei se eu estou lagado ou não, né, galera? Não sei. Deixa eu ver. Talvez esteja. Talvez não. Não sei. Eu não sei se eu vou também com o sanguíne arte ou com o god de uma. Tem um maninho ali? Ele tá dando mole, hein? Tá dando mole. Mas ele é o quê? Level 2.000 e pouco? Ih, será que 2.550? É 2.550, hein? Olha. Olha. Será que eu pego esse bounty aqui? O que é isso aqui? Minha mão fica... Olha. Minha mão fica estranha. Olha só. Caramba. Ai, que boneco feio, hein? Eu consegui criar um boneco muito feio. Ele vai me atacar? Vou embora. Vem cá, vem cá. Vamos pvp. Vamos pvp. Eu tô doido. Eu vou sair e vou entrar em outro servidor pra eu achar um pvp rápido, galera. Só que antes, nós temos que fazer um negócio aqui que eu tô percebendo uma leve dificuldade de me movimentar que eu estou muito lento. Aí, agora sim. Vamos ver como é que eu tô? Tá mais feio do que já tava. Tá. Esse chapéu é muito feio. Ó, tem um cara ali. Ele é level 2.370. Tem pvp ativo? Pvp ativo. Será que eu derroto ele? Não vou derrotar ele, não. Nossa, do nada veio um mamute aqui. Vamos pegar esse mamute? Ai, tomei o ataque e nem era pra mim. Pega esse mamute aqui. Beleza. Não, dei dano em todo mundo aqui. Já já eu viro V4, hein? Eu não quero saber de nada não, mano. Calma. Vamos lá. Já já a gente vai virar V4 aqui, hein? Tá, beleza. Virei V4. Aí, chegou o meu momento. Vamos aqui, ó. Calma. Pega esse cara aqui. Derrotamos. Primeiro pvp a gente já ganhou. Pega esse daqui. Calma. Congelamos alguém aqui. Calma. Tô lagado. Sai. Calma. Joga ele pra cima. Calma. Cadê? Olha. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Cadê? Calmou. Calmou. Calma. Aí, pegamos. Beleza. Foi. Foi. Beleza. Um salve pro Roblox Magsox. Eu acho que ele tava tentando acertar a gente. Eu não sei. Espero que não. Oh, espero que sim, né? Porque senão eu acertei o maninho que não tava tentando pvp com a gente. Eu vou te pegar, rapaz. Eu vou te pegar, rapaz. Você acha que eu não vi você tentando me acertar? Aí. Pegamos mais um. Beleza. Calma. Beleza. Cadê ele? Tem um aqui em cima atrás da gente, não. Não sei onde tá esse cara. Pegamos. Não, mas aí ele tava digitando. Não entendi. O cara tá digitando. Parei de atacar ele. Tá bom, então, né? Vamos pra cima, então. Bom que ele cancelou meu X. Ah, eu acho que eu derrotei um. Não derrotei? Como assim? Cadê? Tem um aqui, miado? Opa. Pegamos um aqui. Derrotamos. Beleza. Errou. Errou esse ali. Errou. É o spam, galera. É o spam. Quem der mole, eu pego aqui, hein? Ó. Peguei aqui. Peguei, beleza. 3 de 3. Nossa, não foi. Calma, calma, calma. Nossa, eu achei que ele ia vir. Ele tá fugindo. Fugindo pra longe? Vai cair pra água? Calma, calma. Tô concentrado. Concentrado. Beleza. Fui pra cima. Calma. Dei daninha em alguém. Congelei um cara aqui, ó. Beleza. Derrotei de novo. Boa. Ó, nós estamos bem no PVP. Estamos com a V4. Óbvio. Mais. Ó, derrotou mais um. Beleza. Ó, farmando bounty, hein? Farmando bounty, hein? Ó. Se você ver esse cara no PVP, no Blocks Fruit, corre, hein? Ó o Madougue aqui do nada. Ó o Madougue do nada. Não cai no chão, não, hein? Se cair, eu pego, hein? Se cair, eu pego, hein? Nossa, tomou um clique. Hum, não sei onde ele... Achei ele. Nossa, ele deu TP. Aqui eu vou derrotar, né? Nossa. Pegou ele. Pegou um ali. Calma. Fugiu aqui pra cima, né? Já não sei mais onde ele tá. Cadê o cara que fugiu pra cima? Não sei. Tem um cara aqui, ó. Que eu posso pegar ele. Deu mole. Hum. Tá. Nossa, usei a raça na hora errada, ó. Tô afobado. Ó, saí do V4, hein? Não sou mais V4, hein? Beleza. Tem que tomar cuidado. É 2x1. Não tem o meu, não. Tem o meu, não. I have no medo. Congelei um aqui. Agora é a hora. Ai, velho. É 2x1, mano. Hum, não congelei. Cadê? Eu não vi ele. É eu e você. É eu e você. Tô lagado. Eu tô lagado. Ô, já posso virar de novo. Beleza. Chega aqui perto. Ai, ele me acertou. Beleza. Tá. Hum, eu não tinha. Olé, olé. Acertei ele. Calma. Muita calma nessa hora. O que que eu vou acertar aqui? Opa, acertamos 2 aqui, ó. Ô, acertamos outro. Ah, já foi mais 72 horas. 72 horas, ó. 73 PVP. Não vem pra cima não, hein? 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 Aí, derrotamos. Beleza. Mais 17 mil. Quanto de balta esse cara tem? Acho que é o The God of Ghost, né? Sobe pro The God of Ghost. E vamos ver aqui. Mano, não tô tão enferrujado quanto eu achei que eu estaria. Aqui, ó. Pegamos um aqui. Aqui. Errou, beleza. Taquei pra lá. Tá. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, não pegou. Aí eu te congelei. E eu vou sugar. Não sugou? Mentirada danada. Cadê ele? Espera meu ver voltar, né? Nossa! Gostaram desse? Cai no chão pra você ver. Cai no chão pra você ver o congelante. Cai no chão pra você ver o congelante. Ah! Ele tá tentando usar as tatiquinhas do... Ô, peguei no pre-fire, hein? Peguei no pre-fire, hein? Ô, foi de 3 de 3. É, meio que... Meio que... Tá sendo um 2x1 aqui toda hora, né? Opa! Derrotamos, beleza. Opa! Opa! Deu mole, hein? Cadê ele? Cadê ele? Hum, não funcionou. Ô, ô, beleza. Hum, não pegou. Mas entra aqui dentro pra você ver se não toma dano. Hum, entra aqui pra você ver. Acabou minha V4, hein? É o seu momento de brilhar, hein? Opa! Deu mole, hein? Vai ser no click. Foi no click. Derrotamos. Tamo aí, né? Tamo aí. Deixa eu só mandar um. Salve! Salve pra galera que tá aqui. Deixa eu ver. O cara tá de Shark V4, moleque. Se tu tiver coragem, tem o Dragon. Control 2. X-Rex. Não entendi. Não sei o que eles estão falando. Bora postado. Não sei o que que é, né? Mas um salve aí pra galera que tá aqui, ó. Pro Foxy, pro Hippie Miguel. Pro Ashworth. Pro The God of Ghost. Pro FBR. Pro Macielo. Pro Batata. Pro Privé Eduardo. Pro Fiore. Pro Gabriel. E pro Coringa. Um salve, galera. Eita, tamo rodando. O PVP tá... O PVP tá como? Eu tava com 11.4. Estou com 11.5 milhão de bounty. Então, eu não estou tão ruim assim quanto eu imaginava. Claro que eu usei V4, né? E galera, vocês podem falar o que quiser, galera. Mas hoje, vocês sabem que o PVP do Blox Fruit não tem mais essa de não usar V4. Porque as frutas. Se você não usar V4, como é que você luta contra uma fruta dessa daqui, ó? Como é que você luta contra isso daqui sem usar V4? Não dá, né? A não ser que... Que não esteja transformado. Você esteja de Iceman de combo on-shot, né? Deixa eu ver aqui. Alguém sabe... Não sei. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Vamos ver. É. Quer que eu tire qual fruta? Ah, esse aqui é o Batata. Tá. O Batata e o Coringa estão trocando. Batata e Coringa estão nas trocas. E aí, galera? O que vocês acharam do meu PVPzinho? Tá aprovado? Tá desaprovado? Eu não sei se eu me saí tão bem assim. Não sei se eu me saí tão mal. Mas, assim, por eu estar de V4 e Shark, eu não perdi nenhuma batalha. Não perdi nenhuma batalha. Estou invicto. Estou invicto aqui com essa skin muito joia. E a palavra de hoje é corra. Comenta pra saber que você assistiu até o final. E olha, essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar lá na sala fanart do Discord. Ou me marcar no Instagram, underline, UFBR underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é UFBR risada. E eu duvido você clicando nesses dois vídeos aqui. E aí E aí E aí